A invasão do Palácio São Cristóvão no aniversário do Imperador Dom Pedro II. Após a abolição da escravidão, a simpatia popular não só se dirigia à Princesa Isabel, mas também a Dom Pedro II, como ficou evidenciado por ocasião do aniversário do velho Imperador. A 2 de dezembro de 1888, segundo o testemunho do cronista Raul Pompeia, o Paço Imperial em São Cristóvão foi invadido por tuba imensa de populares, homens de cor em sua maior parte. A polícia teve que intervir para convencer alguns dos manifestantes de que pelo menos vestissem uma camisa para se apresentar ao Imperador. No meio da multidão se destacava a figura imponente do príncipe Dom Obá, um negro que se dizia rei africano, com sua farda de alferes honorário. A cena foi motivo de chacota da imprensa, visto por muitos como símbolo da decadência da monarquia pela oposição. A cena de fato era marcante, um príncipe negro cercado por uma multidão de miseráveis, indo saudar o imperador de olhos azuis. A monarquia caiu no seu momento de maior popularidade entre os pobres e uma crescente oposição da classe média urbana. Fonte Os bestializados O Rio de Janeiro e a República, que não foi Por José Murilo de Carvalho